Uma boa tarde a todas, todos e todes, sou Ingo Sacamento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz e professor do programa de pós-graduação em comunicação e cultura da FRJ. Estou com vocês aqui num projeto do Centro de Memória da Universidade, de entrevistas com pesquisadores e profissionais das mais diferentes áreas do campo que envolve a memória, a comunicação, a energia, a gestão e também a atualidade. Hoje nós vamos conversar com o pesquisador e atualmente doutorando da Escola de Comunicação da FRJ, Taylor Peixoto, que vem desenvolvendo pesquisas em torno da ficção seriada televisiva, mas também trabalha com pesquisas focadas na telenovela, história da televisão, temáticas e questões raciais e também ainda tem pesquisas sobre streaming, plataformas de streaming. Mas eu vou falar antes um pouco da trajetória do Heiler, ter graduado em comunicação social, jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas, mestre do programa de pós-graduação em comunicação e cultura pela FRJ e atualmente doutorando em comunicação e cultura pela FRJ. No seu mestrado ele realizou uma pesquisa focada na telenovela de muito sucesso da Rede Manchete, Chica da Silva, com título Chica da Silva como acontecimento, telenovela raça e sexualidade no Brasil dos anos 1990, que atualmente vem desenvolvendo uma pesquisa sobre a representação, o enquadramento da memória da representação televisiva da escravidão. O foco nessa pesquisa também é a TV Manchete, mas Heiler é um estúdio da televisão e a gente vai falar sobre outras dinâmicas e questões desse processo de enquadramento, de que maneira que é o enquadramento da memória e da escrita, da história, da escravidão no Brasil, do regime de escravidão brasileiro por essas produções audiovisuais. Heiler, em primeiro lugar, queria agradecer, muito obrigado por ter aceitado o convite e queria que você falasse um pouco como é que se deu o seu interesse pela televisão, tanto como consumidor, telespectador, mas também como pesquisador. Por que pesquisar televisão? Olá, boa tarde a todos e a todas. Como o Igor já me apresentou, eu sou Heiler e atualmente sou doutorando da ECO aqui na UFRJ. E bom, vamos lá, meu interesse sobre pesquisa em televisão passa primeiro por ser consumidor. Eu sempre gostei muito de televisão, desde pequenininho, acho que a minha coisa favorita era assistir TV e aí uma coisa acabou levando a outra. Eu gostava muito de ver televisão e eu gostava muito de novela, basicamente porque a hora da novela era o momento em que a gente tinha ali para compartilhar. a minha família é uma família que consome muito a novela, cada um ao seu modo. Meus irmãos gostam de novela de um jeito, a minha mãe gosta de outro, mas a novela era uma coisa que nos unia ali naquele espaço, ali na sala da minha avó, todo mundo sempre parava para assistir. E aí aquilo foi criando um espaço de convivência muito importante, que na época a gente nem percebia o quanto o quanto de coisa a gente compartilhava ali. Mas acabou que com o tempo, acabou ficando uma coisa bem, é a hora da novela e a gente estava sempre lá junto. Consequentemente eu quis fazer comunicação, inicialmente não por causa da novela, mas eu gostava muito dessa área da comunicação e aí decidi na graduação cursar comunicação. Estava em dúvida na época entre comunicação e história. Não fugi muito da história quando vim para a comunicação, mas acabou que eu me interessei pela comunicação e me reencontrei com as novelas quando comecei a pensar qual a área da comunicação seria importante para eu estar desenvolvendo pesquisa. Eu fui estudar em Alagoas, hoje eu moro na capital, mas eu nasci no interior do Rio, e eu fui estudar em Alagoas, estudei na UFAO, a graduação, e naquela coisa de, na segunda metade do curso, sempre tinha muito aquela coisa de, ah, para que lugar você vai, o que você vai querer fazer e tal. E eu lembro que era um trabalho de estética da comunicação, a gente tinha que analisar um produto, determinado produto. Alguns amigos meus analisavam eram plataformas de streaming, outros analisavam aplicativos, na época acho que era mais ou menos em 2016, o Uber estava bombando ali em 2016, 2017. E eu falei, bom, vou falar de novela. No começo foi um pouco espantoso, porque eu me lembro que essa aula também tinha muito, muito a ver com atualidades e com o que estava em alta no, não só no Brasil, né, como no mundo, no universo da comunicação ali naquela coisa. E eu entendo muito esse período de 2013 a 2017, mais ou menos 18, como o boom da Netflix. E na época todo mundo só falava de Netflix, assim, a gente falava de produção de audiovisual, bom, Netflix. E aí eu decidi fazer sobre novela. Eu lembro que foi um pouco espantoso, porque nessa disciplina também o meu professor, na época, ele tinha uma inclinação bem grande para essa área do streaming, e das tecnologias e do... Então tinha uma coisa muito, nossa, você vai fazer de novela? Bom, eu vou fazer novela. E aí acabei fazendo novela. Na época eu fiz uma análise sobre Chica da Silva, usando Kant. Eu tinha lido a crítica da análise do... Não, a crítica da faculdade do juízo. Juízo. E eu fiquei fanático pela crítica da faculdade do juízo. Eu estava vendo Chica da Silva na época e eu falei, gente, por que a Chica da Silva faz o que faz? Porque ela é uma vilã. E a gente não consegue sentir... Sentir raiva dela. É uma coisa que acaba sendo até satisfatória. E aquilo entrou na minha mente, eu fiquei pensando... E aí eu estava lendo muito sobre Kant, sobre essa coisa de... Do que... Do bom, do bom em si. Do quanto aquilo satisfazia uma... Uma vontade, né? De vingança, digamos assim. De uma resposta a uma dor que ela sentia. E aí eu fiz esse trabalho, né? Um trabalho bem... É... Bem introdutório, assim. Bem inocente, mas... Mas foi o pontapé pra que eu começasse a pensar a Chica da Silva de outra forma. Sempre gostei muito de novela e sempre gostei de Chica da Silva. E aí... Mas a partir desse momento, mais ou menos ali em 2017, pro meu semestre de 2017, Foi que eu comecei a enxergar a Chica da Silva de outro jeito. Eu só percebi que eu poderia falar sobre novela na comunicação. E a partir daí, eu comecei a estudar e a procurar ali... Buscar... Tentar encontrar soluções pras muitas perguntas que eu tinha em relação à telenovela e à teledramaturgia. Chica da Silva é uma novela muito emblemática, né? Acho que pra história da telenovela, por vários... Em vários aspectos. Eu acho que o marcante é o protagonismo negro. Embora a gente tenha tido ensaios disso no último momento da história. Mas que foram rechaçados por conta da discriminação racial. Então, Léa Garcia quase foi protagonista de novela. Ela era, na verdade, mas a personagem foi diminuindo de tamanho por conta de discriminação racial. Mas ali, nos anos 90, foi possível a emergência da Chica da Silva. Eu queria que você falasse disso. Do protagonismo negro na telenovela. E por que você acha que, naquele momento, foi possível uma protagonista negra de uma novela como a Chica da Silva. Por que foi possível naquele momento e não em outros momentos? O que mudou e o que permitiu isso? O protagonismo negro na telenovela brasileira, ele tem muitas nuances, né? Existem protagonistas negras que não eram para ser protagonistas e existem aquelas protagonistas que estavam ali, mas que acabaram cedendo, de alguma forma, para outras personagens majoritariamente brancas. Nas duas noções, sendo elas, sendo esse protagonismo acertado desde o início ou não, o fator racial está muito evidente de que ele é ali uma... de que existe uma virada ali a partir do momento em que essa mulher negra, geralmente, quando falamos de protagonismo negro, né? É um protagonismo muito feminino, apesar do protagonismo negro masculino existe. Só que a gente fala mais necessariamente de protagonismo negro feminino, a partir do momento em que essa mulher está em evidência. Então, a gente tem, por exemplo, um caso bem conhecido, que é lá em 64, se não me engano, no Direito de Nascer, em que a Isaura Bruno, ela não é a protagonista, que ela faz a Mamãe Dolores, ela não é a protagonista da novela, mas ela vira a protagonista da novela porque, naquele frisson ali, a Mamãe Dolores era a personagem mais popular do Direito de Nascer. E aí, se a gente fala em Direito de Nascer, você não vai lembrar do Albertinho de Monta, você não vai lembrar de determinado, você vai lembrar do Mamãe Dolores, ali, da Isaura Bruno, que, infelizmente, não conseguiu seguir carreira, ela fez um... participou de uma novela bem similar, depois de um texto cubano também, assim como o Direito de Nascer foi, mas não conseguiu consolidar uma carreira, morreu de uma forma bem precoce, porque ela morreu em 77, vendendo... se eu não me engano, ela vendia salgado, vendia quitute em São Paulo, morreu vendendo quitute em São Paulo. Então, teve uma carreira, assim, consolidada. E aí, a gente tem, acho que em 65, tem a Yolanda Braga, com A Cor de Sua Pele, que, no qual, ela era o casal protagonista, mas aí, de uma forma diferente, o Leonardo Vilar, se não me engano, ele era o protagonista, né? Porque ele se apaixonava por uma morena, na época, né? Que era como ela era, a personagem dela era chamada, mas ela não era a protagonista. E aí, a partir daí, a gente tem diversos ensaios e momentos em que se existe um protagonismo negro, mas que, ao mesmo tempo, ele é desfocado dessa personagem para dar lugar a outros. Um outro exemplo também está na Globo, na Cabana do Pai Tomás, em que a Ruth de Souza, inclusive, ela relata que existia uma rixa entre os bastidores, nos bastidores, porque as atrizes se sentiam incomodadas em ter o nome nos créditos de abertura depois de a Ruth de Souza, mesmo ela sendo a Chloe, se não me engano, que era a protagonista, ao lado do Pai Tomás. E aí, que esse Pai Tomás também já não era um homem negro, era o Sérgio Cardoso, que fazia blackface, aí colocava a rolha no nariz para poder achatar o nariz. E aí, num caso muito complicado também, porque a gente tem um protagonismo negro, feminino, nesse caso, mas que o masculino já não é um homem negro, e aí tem essas tensões que, para além do ser protagonista ou não, que também se encontravam na telenovela. Esses muitos lugares a quais o negro era colocado, porque, na grande parte, esse protagonismo negro, ele era esse protagonismo e essa atenção dada ao negro, ela era em novelas de época, novelas que falavam do período da escravidão no Brasil, e, ao mesmo tempo, ainda tinha essa questão de quem é que interpretava esse personagem negro, basicamente, na cabana de Pai Tomás, que, vale ressaltar, apesar de não ser um texto brasileiro, a cabana de Pai Tomás é de um outro momento da teledramaturgia brasileira, tentou-se fazer no Brasil uma leitura do que foi ali, nesse momento, dos textos abolicionistas, e aí a cabana de Pai Tomás foi uma experiência mal-sucedida. Não sei se necessariamente por isso, mas depois dos textos adaptados, eles passaram a não ser mais textos estadunidenses, muito também pelo momento da televisão brasileira, a cabana de Pai Tomás é em 1969, e a gente sabe que em 1969, a partir de 1969, se existe um outro momento para se discutir a realidade brasileira, que está muito mais focada no modo com que as coisas eram naquele momento e no modo com que os textos brasileiros também contavam a história do Brasil. E a cabana de Pai Tomás, apesar, foi uma experiência que não foi muito bem-sucedida, mas vale a pena citar pela questão da Ruth de Souza. E aí, o porquê eu penso que os anos 90 têm uma diferenciação desse protagonismo? Primeiro porque Chica da Silva, o que me fez ir aos anos 90, e basicamente ir em Chica da Silva. O que eu enxerguei, o que eu percebia no início da pesquisa em Chica da Silva era que Chica da Silva não era uma protagonista simplesmente usada como uma protagonista que tinha no seu par romântico um homem que, é importante dizer, que também era um homem branco, mas que um homem que, basicamente, ela servia ali mais como um... Ela era parte do casal, mas ela não era o protagonista. E isso não acontecia em Chica da Silva. Chica da Silva era o ponto central da novela. Quer dizer, que todos os personagens giravam em torno da Chica da Silva. A Chica da Silva, diferente da personagem da Yolanda Braga, é diferente da personagem da Ruth de Souza, é diferente da personagem da Isaura Bruno, ela não era um satélite ali, enquanto um personagem, vamos colocar assim, que girava em torno, vamos colocar, de outro personagem, um homem branco que tinha mais destaque. Ela era o destaque da novela. Por isso eu considero Chica da Silva uma experiência de protagonismo central na televisão brasileira de uma mulher negra, porque se todo mundo ali fosse excluído, a Chica da Silva continuaria sendo a Chica da Silva na novela. Não existe João Fernandes sem Chica da Silva, mas provavelmente existiria uma Chica da Silva na novela sem João Fernandes, como em determinado momento da trama, ela está separada dele e a trama dela continua rolando ali, independente dele ou não. e acho que esse é um ponto diferencial do protagonismo da Chica da Silva, que não é só sobre a Chica da Silva, é importante dizer que a Chica da Silva é um produto do momento em que ela foi inserida, em que ela foi adaptada na manchete, mas que ao mesmo tempo tem em Chica da Silva o seu maior, uma experiência muito singular. Chica da Silva é uma novela de 96, e aí esse foi um ponto importante da pesquisa, que era entender, não é só saber o porquê que mudou, porque a gente vê que existe uma mudança. A representação até mesmo da escravidão nos anos 80 é diferente da dos anos 90, mas aí a gente precisa saber o porquê isso, ou tentar investigar ali, entrar numa investigação dentro da história do que aconteceu no Brasil e dentro de como esses acontecimentos culminaram, digamos assim, impactaram a produção de telenovelas no país. não só de telenovela, porque a gente descobre investigando que minisséries também foram adaptadas nesse montante. Então a gente fala muito de uma teledramaturgia, porque, claro, cinema também foi adaptado, mas aqui no nosso trabalho, como a gente lidou com a telenovela e com a teledramaturgia, é importante ressaltar que existe uma diferença muito grande entre os anos 80 e os anos 90, e o ponto focal dessa mudança é o centenário da abolição no Brasil. Em 1988, ele vem cercado de protestos, cercado de reivindicações dos movimentos negros brasileiros, e uma dessas reivindicações, a teledramaturgia abraçou bastante. A gente está falando de várias coisas aqui, de várias reivindicações de movimentos históricos no Brasil, mas uma dessas reivindicações, a teledramaturgia adaptou, que foi a de heróis. Nós precisamos de heróis negros. Não adianta contar a história da resistência negra se não há um heroísmo negro nessas histórias. E aí, eu acho interessante, porque nos anos 70 e nos anos 80, nós tivemos na teledramaturgia brasileira experiências muito interessantes de heroísmo, de um heroísmo, de uma resistência negra, mas que não foram encabeçadas por pessoas negras, que é a exibição de Escravizaura, em 76, pela Globo, e, dez anos depois, a exibição de Sim, a Moça, em 86. É interessante porque não é que não exista uma resistência negra. A gente percebe que existe uma resistência negra nessas duas novelas, mas elas não são encabeçadas por pessoas negras. Você vê, se a gente para para perceber, Escravizaura foi uma das novelas de maior sucesso da história da televisão brasileira e da história mundial também. Acho muito difícil uma novela conseguir o feito que a Escravizaura fazia que, basicamente, ela agradava gregos e troianos. Ela conseguiu furar ali a cortina de ferro e aí estar no bloco comunista, fazer muito sucesso em países da União Soviética, que estavam ali em países que compunham ali aquela coisa da União Soviética, ao mesmo tempo em que conseguia fazer sucesso em países do bloco capitalista. Então, é uma experiência muito interessante entender a Escravizaura como essa coisa de que se falava de uma experiência revolucionária, porque ela queria a liberdade dela, mas, ao mesmo tempo, você percebia que essa agência, por mais que fizesse sentido e que, por mais que beneficiasse homens e mulheres negras naquela época, não era encabeçada por uma pessoa negra. E aí eu acho que essa é uma questão importante que a novela, que a teledramaturgia abraça nos anos 90, porque nos anos 80 a gente continua perseguindo esse lugar. E aí vale citar o trabalho do João Zito Araújo, que ele investiga esse momento da televisão brasileira, chamando ele de ciclo abolicionista da televisão brasileira, feita na TV Globo, em que você tem, entre os anos 70 e 80, uma série de novelas que vão falar, basicamente, no horário das seis, que entra no horário das seis da Globo, e que vão trazer esse tema da escravidão no Brasil, mas muito encabeçada por uma população majoritariamente branca. Em 86, Sim, a moça vem, e aí eu acho que Sim, a moça ainda consegue ser mais forte do que escravizaura, porque Sim, a moça se passa já num período de uma efervescência muito grande, de um embate muito forte entre a casa grande e a senzala. E aí, por mais que em Sim, a moça, a gente já tenha os personagens negros que já vão para cima, que têm aquele viés mais combativo, é a Sim, a moça, e é o Rodolfo Fontes, que são os protagonistas, o casal protagonista, em 86, se eu não me engano, era a Lucélia Santos e o Marcos Paulo, que vão encabeçar essa luta contra a escravidão, tomando a alcunha de irmão do quilombo. E aí quem é esse irmão do quilombo? É a pessoa mascarada que vai de fazenda em fazenda para libertar os negros escravizados e sendo ali aclamada pelas pessoas. Então, é muito interessante entender como que essa resistência é lá encabeçada, porque não é que não havia uma resistência. A gente tinha o Justino na novela que lutava capoeira, e ele era o capoeirista, e todo mundo da região temia o Justino, porque quando o Justino lutava capoeira, ele tinha ali o seu... ele era combativo, né? E ele lutava capoeira e ele matava, e ele fazia... e ele se vingava do feitor, enfim, ele tinha ali, mas o foco era a Sim, a moça, porque, assim, a moça era a menina branca, que vinha da capital com ideias muito revolucionárias para lidar ali com o pai dela, que era um homem que, por mais que ele, esse pensamento pró-abolição tivesse chegando ali, ele era um daqueles homens que não aceitava a abolição da escravatura no Brasil, e eles tinham muitos embates em casa, era uma coisa muito complicada, porque ele não aceitava o posicionamento dela, e ela via... e é interessante que... assim, a moça, ela era uma mulher branca, ela não era escravizada, mas ela via numa imagem que dava... que ela via na imagem da mãe que a criou, que é a Bá, né? Ela via nessa imagem uma doçura, ela via na imagem da personagem da Bá uma... uma... uma espécie de humanidade, e ela passa a lutar, e aí eu falo espécie de humanidade, porque é importante localizar que na época você não aferia a humanidade a pessoas negras. Então, a novela trata dessas tensões muito... de uma forma muito... muito importante para a gente poder investigar como a telenovela vai tratar, como é esse caminho da telenovela para lidar com a questão da escravidão no Brasil, porque, assim, a moça, naquele momento, ela é uma revolucionária que está ali enxergando uma humanidade numa personagem... numa personagem negra que a sociedade em si não via. E eu acho que esse é o ponto que muda entre os anos 80 e os anos 90. Não é que... que não exista uma resistência, mas essa resistência precisa ser encabeçada por uma pessoa negra. Não... não... precisava, naquele momento, ser encabeçada por uma pessoa negra e que era uma reivindicação dos movimentos negros naquele momento. A gente tem um... uma... um embate muito forte de movimentos negros com o Sarney, na época, porque ele fez o 88... o... o final... isso, né? O 88 muito focado na Princesa Isabel e aí... e aí os protestos foram para a rua, teve protesto em Salvador, teve protesto no Rio, teve protesto em São Paulo e aí diversas capitais também tiveram protestando sobre isso pela ideia de uma... de uma... quase que uma reconfiguração, né? Desse heroísmo. Quem são os nossos heróis? Será que foi a Princesa Isabel? Será que foi uma benevolência da Princesa Isabel essa... essa... a assinatura da Lei Áurea? E aí é importante porque nesse momento... hoje em dia, né? A gente está em 2022 e aí a gente já sabe o nosso círculo, né? As nossas discussões acadêmicas já partem de um outro lugar. Mas assim, eu tive... fiz, né? o meu ensino fundamental nos anos 2000 e aí... ali... é... nos anos 2000, né? E aí a gente ainda aprendia que a Lei Áurea tinha sido assinada pela Princesa Isabel nos livros didáticos. Então, esse pensamento crítico que vale ressaltar era uma reivindicação dos movimentos negros nos anos 80, ele vai ser abraçado pela telenovela brasileira, pela teledramaturgia brasileira, digamos assim, e isso vai fazer com que haja uma transformação no... nesse modo de protagonismo. Claro, uma transformação que não é da água para o vinho e não é instantânea, mas que vale a pena apontar que também não foi do nada. É importante localizar a telenovela brasileira como uma coisa... um lugar que também está em diálogo com a história do nosso país. muito mais do que a gente pode imaginar, assim, de imediato. E aí, Chica da Silva vem a ser o ápice, digamos assim, de um protagonismo que há... oito anos atrás já estava sendo discutido em 88, e aí a gente tem em 89, Pacto de Sangue, que é uma... que é uma novela que já ensaiava ensaiava de uma forma muito forte. Pacto de Sangue, uma novela da Rede Globo, do horário da ICI, escrita pela Regina Braga, que já ensaiava esse protagonismo, uma coisa mais combativa, focando em personagens negros. Isso aí é importante ressaltar. E aí a gente tem minisséries minisséries na Globo também, como Abolição, que também já estavam ali naquela época, ali em 88, 89, discutindo ali, tentando já fazer uma discussão sobre isso. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que no meu trabalho eu localizo que houve uma questão muito forte da Rede Globo em relação a isso, ensaiando essas discussões. Mas eu acredito que seja na Manchete o lugar em que vai se desenvolver um protagonismo negro, como eu posso dizer, ousado, porque a Globo ainda ensaiava um protagonismo, mas um protagonismo muito tímido. É na Manchete, nos anos 90, em Escrava Anastácia, que esse protagonismo vai ser, que esse protagonismo central, digamos assim, vai ser feito. Porque a Escrava Anastácia era sobre a escravizada Anastácia naquele momento. Então, era um protagonismo, ela dava nome à produção, ela era a protagonista e tudo girava em torno da Escrava Anastácia. e aí eu acho que esse ponto é crucial para entender o modelo de protagonismo negro que ia se estender pelos anos 90, ia ter o seu ápice em Chica da Silva e desembocaria em outros momentos do protagonismo negro, mas eu acredito que a Escrava Anastácia foi esse estopim. Você falou várias questões que são super importantes, mas eu acho que tem uma que enquanto você falava que era que ficou na minha cabeça, eu fiquei até anotando aqui enquanto você falava que era eu acho que o quanto que a democracia racial ou mais o mito da democracia racial ele contribui para uma política e uma prática de invisibilidade do debate racial no Brasil. E isso de muitas formas acho que se reverbera na escolha do Sarney, por exemplo, do Sarney como presidente, mas do governo do Sarney de maneira mais ampla, de enfatizar a princesa Isabel e não todos os movimentos abolicionistas que tiveram protagonismo em agência negra no momento, que repercute também nas escolhas das novelas de certa maneira de promover uma empatia com isso por protagonistas brancos e que repercutem até nas novelas mais recentes de época mais recentes que mesmo no contexto atual que a gente fala muito do protagonismo negro, da questão de interseccionalidade, enfim, várias questões que estão associadas ao contemporâneo ainda, novelas recentes inclusive, Tempo do Imperador, por exemplo, ainda colocam essa figura do branco como protagonista da emancipação negra. Nesse ponto eu queria que você falasse de quais são as problemáticas disso, como que isso também, por isso que eu sempre acho que a telenovela ela contribui para pensar sobre a realidade brasileira, então de que maneira essas escolhas também revelam estruturas profundas do racismo no Brasil, e também essas escolhas são escolhas que produzem uma memória sobre esse passado, então eu queria que você falasse um pouco dessas duas dimensões, de que maneira que essas escolhas também repercutem as estruturas profundas do racismo no Brasil e também produzem uma memória para o futuro, do passado para o presente e para o futuro, eu queria que você falasse um pouco disso. Então, essa experiência da telenovela em conjunto com o desenrolar das relações ético-raciais no Brasil, ela mostra uma... uma... A novela, ela tem essa coisa de não conseguir de não conseguir esconder o que está... Qual é o pensamento vigente, né? Que tem... Reila, você falou várias coisas importantes na sua última resposta, mas o que me destacou foram dois aspectos. O primeiro é do quanto que essa construção do mito da democracia racial, ela produz um escamoteamento das questões raciais, né? É como se o Brasil não fosse um país que tivesse desigualdades raciais profundas, indiferenças de oportunidades, de acesso, de participação social marcadas pelo denominador raça. E, de certa forma, isso também repercute na própria produção das telenovelas, em que há um privilégio cada vez maior, houve, cada vez mais, foi muito maior, mas ainda permanece um privilégio em relação ao protagonismo branco e até mesmo essa figuração insistente do branco como agente da mudança, né? Então, a empatia, tanto escravizaura, sem a moça, ou até mesmo o blackface do Sérgio Cardoso, né? Enfim, são iniciativas de se esconder a nossa história a partir de um protagonismo branco. Por outro lado, a gente vem tendo, e isso permanece até em novelas mais atuais, como o tempo do Imperador, etc. Por outro lado, a gente tem toda uma questão no próprio mercado contemporâneo, políticas contemporâneas de inclusão, que vão fazendo com que a presença de negros e negras seja cada vez maior na nossa ou desejável nas estruturas sociais contemporâneas. O que é que você falasse? Como que essas relações a permanência do mito da democracia racial por um lado e essa busca pela inclusão e participação social de negros e negras por outro se articula com a telenovela na construção do enquadramento da memória sobre escravidão? De que maneira você percebe se há articulações entre isso ou não? Esse ponto da escravidão é muito interessante porque a gente consegue fazer paralelos com muitas tramas porque a escravidão é uma trama recorrente das nossas telenovelas talvez uma das que mais retornem porque sempre tem uma ou outra que vão falar sobre o período e é importante a gente entender como isso vai se articulando ao longo das décadas a gente tinha uma escravidão que era uma escravidão muito pautada nessa agência do homem da mulher branca nos anos 70 nos anos 80 a gente tem uma mudança como eu já falei nos anos 90 mas o que me parece é que a assimilação da mudança como você falou bem escamoteou as relações ético-raciais a partir dos anos 2000 então a gente tem por exemplo uma noção de relações raciais muito conflituosa pela rede Manchete se a gente vai assistir se a gente pega por exemplo e a gente pode falar até mesmo da questão da Globo já impacto de sangue com aquele núcleo ali do quilombo daquela coisa que já tinha uma diferença mas a Manchete ela ela transforma as relações ela traz as relações as raciais como um campo de conflito e não um conflito muitas vezes entre o mal e o bom em que o mal em que existe o branco mal e o branco bom a rede Manchete traz o conflito as relações ético-raciais circunscrevendo muito circunscrito no momento em que ela levou os trabalhos ao ar então as discussões as discussões seja dentro da academia a gente tem críticas muito fortes por pensadores enfim na academia seja dentro dos movimentos negros uma ideia de relações raciais muito no conflito em que não existe o bom ou o mal o branco bom ele também pode ter problemáticas raciais ele também pode ser racista porque não é uma ele também pode trabalhar assim como ele também pode trabalhar para que essa estrutura racista se modifique seja menos seja menos tortura e menos pessoas negras pessoas não brancas digamos assim então eu acho que existiu uma crítica maior nos anos 90 e aí por que que eu falo que existiu uma crítica maior nos anos 90 porque essa essa discussão entre essa questão entre a assimilação de pessoas negras pelo mercado enfim que passa pelas telenovelas e a exclusão das relações ético-raciais como conflituosas culmina em em uma volta ao passado um exercício de retorno ao passado muito moldado pelo presente em que essas relações estão abafadas e que acabam culminando em tramas em momentos da telenovela que a gente já tinha superado se a gente pensa por exemplo em uma espécie de superação da condição negra ou de uma de uma história negra na telenovela brasileira existem questões que já tinham sido superadas eu acho eu penso muito na que quando a gente assiste uma novela como Chica da Silva e aí aqui eu não estou dizendo que Chica da Silva não é uma novela problemática em seus termos mas a gente precisa localizar que que se a gente pega por exemplo uma nos tempos do imperador em que você tem um retrocesso muito grande na na questão de negros escravizados a gente percebe que o momento o modo com que a escravidão tem sido escrita na teledramaturgia nesse tempo é um modo muito problemático porque na assimilação na assimilação entre o negro que precisa ser captado pelo mercado e precisamos contar a história de mártires e de pessoas importantes para o Brasil colônio o Brasil império enfim e o Brasil império você encontra dois polos completamente distintos porque o Brasil colônio e o Brasil império tiveram ali mão de obra escravocrata na sua na sua concepção então você não pode agradar nesse lugar você não pode agradar a gregos e troianos então se você procura uma representação que que busca o passado você precisa entender que esse passado ele é um passado conflituoso e aí eu acho que esse é um ponto importante da teledramaturgia da manchete e que me levou inclusive enquanto pesquisador a levar a olhar com mais cuidado sobre como a escravidão é escrita naquele lugar porque a partir dos anos 80 o que me parece a partir dos anos 90 perdão o que me parece é que o fator protagonismo e a gente pode usar isso para definir nos tempos do imperador o fator protagonismo negro não é suficiente quando esse protagonismo não é erguido no viés do conflito étnico-racial se a gente pensa que a que a televisão como a Maria Alva Barbosa nos lembra ela ela busca ao voltar para o passado ela busca rastros e restos de utopia eu fico me perguntando qual é o passado que a gente vai olhar daqui a 20 anos para as representações da escravidão que a gente tem hoje como é que a gente vai olhar para esse passado esse passado marcado por uma escravidão branda uma escravização em que você consegue olhar o Rio de Janeiro no século 19 por exemplo e um homem negro aborda uma mulher branca abraça ela no no meio de uma de uma avenida e eles dialogam eles brigam no meio de uma avenida sem que haja uma intervenção então tirar o fator do confronto desse fator étnico-racial dessa desumanização das populações negras é bom até quando porque a gente precisa entender que que não tem tem como tem coisa que não tem como esconder a novela ela é uma ficção mas ela está baseada ou ela pelo menos se vende no 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 falando dessas novelas né como uma uma quase que como uma ode ao que foi o Brasil império então a gente precisa entender quem são essas pessoas eu eu acredito enfim que que obviamente existem diversos lados desse desse dessa discussão histórica mas a gente tem lados que não podem ser excluídos a família imperial brasileira era uma família escravocrata então é difícil o o o essa 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 questão o que me parece uma construção de um dom João dom Pedro primeiro ou segundo bonzinho né é muito difícil isso assim o que que é bonzinho uma pessoa pode ser boa se é escravocrata é é possível ser bom e ser escravocrata eu acho que essa é a grande questão né que se a gente admite que alguém pode ser bom e ser escravocrata o que nós pensamos como sociedade é ainda mais e como individualidade como sujeito ainda mais num contexto como aquele em que essas discussões estavam muito avançadas né é a ver o exemplo nos Estados Unidos por exemplo enfim né tem um avanço desse debate muito grande no mundo Brasil foi o último país né do mundo então havia um debate muito profundo já no mundo e acreditar que aquele homem era que a novela constrói dessa forma né que era um homem bom é complicado né é complicado é muito complicado qual é o sentido de ética você pode ser bom mas ser escravocrata e aí a gente pensa muito em como em como essas construções elas são elas são dadas de uma forma muito ingênua porque você coloca o Dom Pedro ali o cara o cara assim o Dom Pedro era feminista sabe um cara feminista um homem super feminista com o Dessa de Barral quase que uma uma líder ali ensinando a princesa Isabel e aí que seria no caso né uma 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 três momentos né desse da chegada da família da da estadia da família imperial no Brasil que seria o Novo Mundo não chamamos de imperador e a outra que falaria da princesa Isabel assinando a lei áurea e aí a gente porque já eram dicas que estavam sendo deixadas e é interessante porque na hora que a que a princesa que a princesa Isabel estava tomando aulas com a condensa de Barral já se existia ali uma 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 faísca de um de um próximo ato dessa 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 telenovela né desse desse desses spin-offs digamos assim pra que o pra consolidar o terreno pra que um outro momento em que a princesa Isabel fosse assinar a lei áurea como se a assinatura da lei áurea fosse algo já planejado desde o início no sentido de que de que a princesa Isabel estava sendo treinada naquele momento que era o que a novela dava a entender a a um a um lugar específico de bom agora eles são muito bons eles são muito importantes vamos assinar a lei áurea e aí a gente fica perguntando qual é que progresso é esse porque o que me o que me o que me que mostra isso é que existe um diálogo muito com em abafar as relações raciais do jeito que o Brasil está fazendo o que não é diferente de quem nega o racismo no Brasil não é muito diferente de quem nega porque quem nega muitas vezes não é não é não nega por por achar que não existe porque sabe que existe nega por não conseguir conviver com o conflito que existe então não tem como escrever e inscrever sobre o período escravocrata no Brasil seja ele nos anos de 1600 e tanto ou seja no final dos anos de no final do século XIX sem dizer que era um período de conflito e aí eu acho que esse é o grande essa é a grande questão de falar sobre a escravidão no Brasil porque também existe uma noção que eu acho muito importante que não se caia quando se fala da escravidão que é um medo de falar sobre um período do Brasil que eu acredito que tenha sido também um ponto importante que a manchete rompeu que é esse medo de falar não de uma forma como ela era a gente não consegue replicar o passado mas de transformar o passado de transformar o passado de tentar alcançar ali aqueles rastros e restros de passado para que no futuro a gente consiga olhar como a gente olha para a manchete hoje tem uma frase em Chica da Silva que eu acho muito interessante em que no começo quando ela é vendida ela vai pedir para o senhor dela que também venha ser o pai dela ela vai pedir para não ser vendida e aí como trunfo ela fala com ele ela fala a minha mãe me contou que eu sou filha do senhor e ele vira porque ela não queria ser separada da mãe na ocasião ali da venda dos escravizados e aí ele fala filha minha eu não tenho filho negro porque negro é tem alma de cachorro e sangue de macaco uma coisa assim e eu acho essa frase forte impactante mas acima de tudo conflituosa e muito expressiva do modo que se configura o racismo no Brasil isso exato eu acho essa frase importante para se pensar como era escrita a escravidão na manchete no pós-88 que é uma assimilação do conflito para dizer aqui não não se pode pensar numa na ascensão de barões de condessas sem pensar na desumanização de pessoas negras nesse país de pessoas não brancas digamos assim mas propriamente falando de relações de trabalho nesse lugar do império de pessoas negras não tem como falar isso e aí eu acho que essa é a importância que a telenovela tem porque o modo com que ela é feita e aí eu acho que novela não pode ter medo de falar de falar de explicitar de dizer de atenuar de atenuar não de de colocar na roda os conflitos de de mostrar que veio porque esse é um dos papéis eu não acho que a arte tenha que obrigatoriamente ser 24 por 7 algo assim mas existe tem novela levinha tem novela mamão com açúcar demais então e quando a novela ela bem escrita ela tem um 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 compromisso com isso ela pode usar e abusar porque a gente sabe que a manchete se consolidou muitas vezes é é mostrando esses conflitos então não acho que exista um claro você tem todo um jogo de 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 público todo um um pensamento empresarial mas acho que as experiências com telenovelas escravidas que falam sobre o período da escravidão e aí a gente porque eu fico olhando muito para a manchete porque o meu trabalho no doutorado ele está muito focado na naquele momento em como aquele momento ali escreve uma história uma história do Brasil enquanto como a escravidão na rede de manchete ela é um documento histórico da televisão brasileira que está falando ali de um período do Brasil colônia do Brasil império de uma forma muito singular e aí eu acho que esse é um compromisso que a telenovela tem mesmo sem saber muitas vezes que tem porque a gente pega e no futuro as pessoas olham para as novelas e vão pensar bom está certo que isso não é a totalidade do que foi a escravidão no Brasil mas olha que interessante como a manchete faz isso mas olha que interessante como a Globo faz isso nos anos 70 e tem uma mudança aqui e aí nos anos 80 isso é transformado e aí para mim isso independe do modo do lugar que a gente está cravado no tempo que a gente tem um erro grosseiro em 2020 e em 2021 nessa questão das relações ético-raciais então é muito menos uma coisa ligada ao progresso e é muito mais uma coisa ligada à compreensão de que relações ético-raciais no Brasil acredito que em grande parte do mundo mas no Brasil se dá a partir do conflito queria agradecer muito a sua fala e a sua conversa eu acho que foi uma aula em vários aspectos assim e no princípio principal da aula de qualquer aula eu quero levar a reflexão acho que você trouxe aqui elementos muito importantes e como que até a novela também é documento histórico não só das relações ético-raciais mas da realidade brasileira na sua múltipla conflitualidade assim eu acho que isso é muito interessante essa abordagem mas ao mesmo tempo não é um documento passivo em que só se inscreve você também coloca é um documento ativo que tem agência escolhas são feitas escolhas que algumas emissoras e produções fizeram por uma perspectiva de conciliação digamos assim e essa conciliação ela é branca e emissoras e produções que fizeram outras escolhas escolhas por mostrar a dimensão conflitiva e nisso ressaltar desigualdade e diferenciações que foram construídas ao longo de tantos séculos de escravidão que são repetidas em outras ritualizações práticas estruturas de discriminação racial então muito obrigado por essa reflexão parabéns pela sua pesquisa sucesso na continuidade dela no doutorado acho que tem muita coisa a ser feita a contribuir para esse para esse debate espero que você possa em breve publicar sua dissertação em livro acho que tem acho que Chica da Silva é um tema que merece ser um livro espero que em breve você a gente possa estar aqui conversando sobre a publicação do seu livro muito obrigado agradecer também ao Arthur que dá o suporte técnico que permite essa transmissão e a todos os colegas do Centro de Memória da Eletricidade e daqueles colegas que estão nos assistindo aqui e que nos verão também no futuro obrigado 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 e aí